É difícil, né? A gente usar a palavra, mas eu vou tentar. E quero dizer a vocês que a personagem final já saiu do palco. A Beatriz foi minha primeira aluna. Então, pra mim foi muito significativo receber a maçã com a condição de que o conhecimento deve continuar, deve ser compartilhado, deve perseguir os nossos sonhos. Então, saúdo as autoridades já mencionadas no protocolo e estendo minha saudação também aos meus queridos familiares, aos meus amigos e demais presentes nesse evento. Eu preciso iniciar a fala desta noite agradecendo, pois agradecer é um sentimento nobre, um sentimento puro, que nos leva a reconhecer no outro a sensibilidade do seu gesto. É a tomada de consciência daquilo que estamos recebendo. Obrigado, prefeito Valdemar. Muito obrigada, queridas secretárias Isabel e Diana e demais assessores responsáveis por esse evento, por tão nobre homenagem, efetivada através do convite para ser patronessa da 27ª feira do livro da minha querida Veranópolis. Naquela ocasião, confesso que fiquei surpresa e impactada. A emoção tomou conta de mim e comigo ficou. Basta ver o brilho contido em meus olhos para se certificarem da felicidade imensa que estou sentindo nesse momento. O que fiz, o que vivi e as coisas que aprendi fazem parte da minha história e constituem a pessoa que hoje sou. Essa redescoberta me fez honrar ainda mais o meu passado, me fez sentir gratidão. Gratidão aos meus queridos antepassados. Gratidão pela minha vida. Gratidão por existir. Encontramos no tratado de gratidão de São Tomás de Aquino que a mesma pode se manifestar de diferentes formas. E uma delas é através da palavra obrigado. Quando dizemos obrigado, quer dizer que ficamos vinculados, obrigados perante alguém. Ficamos comprometidos diante das pessoas a quem agradecemos. E neste momento, inspirado em Tomás de Aquino, quero dizer obrigado à Prefeitura Municipal, à população da querida terra natal. E com este obrigado, reafirmar meu compromisso de continuar dando o meu melhor em minhas diferentes funções e papéis no meio em que vivo. Estamos nesta noite dando abertura a 27ª Feira do Livro de Veranópolis, evento que nos brindará com várias atrações culturais e artísticas. A magia dos livros estará embalando os nossos dias, permitindo que alcancemos novos mundos sem sairmos do lugar. O tema inspirador da nossa feira, quem escreve um livro, cria um castelo, quem o lê mora nele, me levou a imaginar uma criança, sonhadora, com papel e um lápis em mão, criando um mundo novo. Em cada frase escrita, ela se encoraja para seguir com sua criação, desbravando novas ideias e novos horizontes. E folha em folha, o seu castelo vai tomando forma. Os inscritos vão revelando muitas e novas aventuras. E o que antes parecia tão distante e tão irreal, agora está aí, na palma da mão, pronto para ser lido, pronto para ser habitado. É isso que o tema dessa feira do livro busca mostrar. Que é possível, sim, por meio da leitura, morar num castelo a cada nova história. Através das diferentes obras literárias, teremos a possibilidade de olhar para as dores da alma, para os medos humanos, para a coragem que existe na fragilidade e para o reencontro do amor com a vida. Nos permite também o acesso ao conhecimento, o desbravamento de novos mundos, a ampliação de novos horizontes. Como nos diz Ana Cláudia Arantes, as palavras podem tocar a pele de leve, dando arrepios. Podem aquecer o peito e despertar um sorriso esquecido. Podem ser massagem relaxante ou um susto. Mas existem palavras que transformam de tal forma que a pele troca e nós nunca mais seremos os mesmos depois de sermos tocados por estas palavras sagradas que, mesmo no silêncio, elas abraçam. E neste abraço silencioso e afetuoso de cada palavra escrita e lida no livro, Cora Coralina nos diz Não sei se a vida é curta ou se alonga demais para nós, mas sei que nada do que vivemos tem sentido se não tocamos o coração das pessoas. Eu desejo então que esta Feira do Livro toque o coração de cada visitante, que esta feira possa se aconchegar nos braços e abraços dos nossos pequenos, dos nossos jovens, dos nossos adultos, dos nossos idosos. Nesta linda praça, estaremos presentes ao longo do evento, acolhendo a cada um que aqui chegar, dizendo vigorosamente, de braços abertos lhe recebemos. Estávamos à sua espera. Já era hora de eu, você, todos nós, juntarmos a nossa voz para fazermos desta Feira do Livro um tempo vivo, repleto de belos momentos, de muitas alegrias e conhecimentos. Bem-vindo ao mundo da cultura, ao mundo dos livros, ao mundo da amizade. Chegue e sinta-se à vontade. Obrigada. 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 Obrigada.